Bom dia, sou a Lourdes Artesanato, tá? Tô aqui mostrando as pérola de reposição, tá? Temos pérola 10 amarela, 10 rosa, 10 branca, 10 vermelha, 10 marrom, 10 preta, todas número 10, tá? Temos a verde, por sinal, a cor muito, muito linda, de número 8, branca de número 8, creme de número 8, creme de número 6, a vermelha 3, preta 3, verde, amarela, temos várias cores. Isso é a da reposição, tá, gente? Que tem no estoque também. Eu vou tá deixando aqui o link pra quem quiser adquirir, tá bom? A gente vende, são pacotinhos de 100 gramas, tá? Quem quiser pintar e marcar e pedir, também pode fazer desse jeito, tá bom?